Lembra do Eu Toro? Erisson foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, no último domingo sobre o Flamengo. Ele está emprestado pelo Botafogo até o fim do ano, e tem futuro indefinido, como detalha o site GE. Erisson, sofre com lesões desde o início de sua passagem pelo São Paulo, o que dificulta uma compra em definitivo, ainda não sinalizada pelo clube. O valor fixado em contrato é de 2 milhões de dólares, 9,9 milhões de reais na cotação atual. O Botafogo tem 60% dos direitos econômicos, e receberia 5,9 milhões de reais em uma venda nestes moldes. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí